Olá, meus amigos colunenses! Nós viemos aqui para mais um belíssimo episódio daquele que é um projeto que veio de fato para aproximar nosso colunense. Aqueles colunenses que saíram da nossa querida cidade e hoje estão em outros lugares e voltam à nossa cidade através desse belíssimo projeto da LP4 Propaganda e Promoções. Hoje o episódio é com ela. A Flávia Pires Barbosa. Vamos conversar com essa belíssima pessoa que é de coluna e que hoje está vivendo em outro lugar. Ela vai ter a oportunidade de passar para você a experiência dela assim que saiu de coluna. Eu costumo começar esse projeto da seguinte forma. Quem é Flávia Pires Barbosa? Quem é a Flávia Picolunense? Lembrar, recordar, época que saiu de coluna? O que aconteceu? Conta para a gente essa história, Flávia. Muito obrigado por você estar participando aqui desse projeto de iniciativa da LP4 Propaganda e Promoções do nosso querido amigo Genunes. Muito feliz por conversar com você, Flávia. Olá, o prazer é todo meu. Antes de dizer quem é Flávia, eu gostaria de deixar registrado que eu fiquei encantada com este projeto do Genunes, onde você também faz parte. Quando eu conheci através da rede social, que eu comecei a clicar aqui, clicar ali, e fui conhecer este projeto, que está tomando uma dimensão muito bonita. Então, eu fico muito honrada de poder participar deste projeto e de poder ser esta pessoa entrevistada hoje para este grande Colunenses, pelo mundo, este projeto muito bonito. Olá, eu tenho 30 segundos para te falar sobre algo muito bacana. Você conhece o projeto Colunenses Solidário? Ah, você já faz parte. Parabéns! Se ainda não conhece, anote o número que aparece no rodapé deste vídeo e fale conosco pelo WhatsApp. E venha fazer parte do Colunenses Solidário, o projeto que veio para revolucionar coluna. Bom, quando geralmente qualquer pessoa te interpela assim, né? Quem é você? Dá-se uns pontos de interrogação, né? Quem é você? Porque eu tenho a minha visão de quem sou eu, mas você pode ter uma outra visão de quem sou eu. Mas, bom, eu sou Flávia, sou uma mulher de 48 anos de idade, sou mãe de quatro filhos, avó de quatro netos, eu tenho atualmente, né, quatro irmãos vivos, um irmão que faleceu, como você bem disse, que muitos de vocês aí de coluna conheceram e lembram muito bem, que é o Magno, né? E hoje eu sou uma mulher que estou situada em um ponto da minha vida de muita lucidez, de muitos sonhos, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, estou com os pés firmes, galgando espaços a cada dia. Em 2019, eu terminei o meu curso de Direito, estou me preparando aí para fazer o exame da ordem. Então, assim, eu vou trilhando esse mundo de acordo com os sonhos e de acordo com o que a vida me apresenta. Então, antes de tudo, além de tudo, na verdade, de ser essa mulher forte, eu sou uma pessoa muito aguerrida, muito sincera, muito batalhadora, que tem uma vivacidade, um bom humor e uma alegria de estar aqui nessa vida, aprendendo cada dia que passa. Isso é um pouquinho do que eu sou. Bacana, Flávia, bacana demais, viu? Muito feliz por conhecer um pouquinho, né? A gente vai conhecer muito mais da sua história. Ô, Flávia, veja bem, você tem 48 anos, você falou. Você saiu de Colune há quantos anos? Então, Messias, como eu disse antes para você, na verdade, pode até dar uma dúvida aí do projeto de vocês, que na realidade é colunenses, né? Eu não sou filha de Coluna. Como eu te disse, eu nasci em Água Boa. Só que eu fui muito nova para Coluna, né? Os meus pais, na verdade, toda a minha primeira infância, minha adolescência, eu passei aí em Coluna. Então, os meus pais, o Simeão Barbosa e a Dona Júlia vieram de Água Boa direto para a fazenda São Bartolomeu, que hoje é propriedade do Otacílio, que é meu primo, né? Pai aí do Otacilinho, pai do Rodrigo, pai, enfim, da Lívia, dos meninos. Então, eu cresci. Marida da Atchelle. Isso, marido da minha prima, da Atchelle. Maravilhosa a pessoa, viu? Uma pessoa sensacional. Os Barbosas, né? A família Barbosa é uma família tradicionalista em Coluna, uma família muito querida, uma família que ajudou a erguer, construir a nossa cidade e tem ali muito suor deles ali na nossa cidade. Por isso que a cidade hoje é uma cidade belíssima. Então, eu fui muito jovem, né? Para a Coluna. Mas, assim, eu me considero uma colunense. Eu me considero uma colunense. Acho que de todos os meus irmãos, eu penso que eu sou a mais colunense de todos. Tanto é que sempre quando eu tenho oportunidade de viajar, férias, de uns anos para cá, sempre eu estou indo aí para a Coluna. Então, é um pouco assim. Só para ficar, assim, bem entendido, que, na verdade, a minha certidão de nascimento não traz a natalidade de Coluna. Eu sou aguaboense, mas eu sou colunense de alma e de coração. Então, eu... Com... Aí você me fez a pergunta, agora eu vou completar. Então, assim, eu fui para a Coluna muito criança, muito na infância, cresci aí. E em 1989, quando eu tinha 16 anos, o meu pai decidiu mudar em definitivo aqui para Rondônia, né? Mais especificamente, a terra dele fica no município de Nova União, mas nós viemos, né? Eu moro desde então, desde quando chegamos em Rondônia, eu moro aqui na cidade de Ouro Preto do Oeste, aqui no estado de Rondônia. Meu pai já tinha vindo antes, em 1985, se eu não me engano, junto com Oswaldo Rocha, que muitos de vocês aí que vão ouvir essa reportagem, essa entrevista conhecem, né? Hoje ele é falecido. Eles vieram nessa aventura, porque na época, Rondônia estava nesse... Era um estado em expansão, aqui em Ouro Preto do Oeste, na época, estava sendo implantado o PIC, né? É o Projeto de Integração e Colonização Ouro Preto do Oeste, que é aqui nessa região. E estava... Quando o meu pai veio, na verdade, as terras já tinham sido doadas, né? Então, houve um projeto onde as pessoas que vieram nesse projeto de colonização ganharam as terras. do governo. Quando o meu pai veio, já não tinha mais isso. Ele comprou a terra e, sucessivamente, as pessoas foram comprando e comprando. Hoje nós estamos em uma região do estado de Rondônia, onde valorizou muito, né? Então, assim, naquela época que nós viemos, tinha toda aquela corrida, né? Para as pessoas virem para o estado de Rondônia, virem para o norte. Então, tanto é que aqui tem muito mineiro. Tem um distrito nosso aqui de Ouro Preto do Oeste, inclusive, que se chama Rondôminas, porque existem muitos mineiros aqui no estado de Rondônia, muitos capixabas mineiros, enfim. Então, é isso. Saí de coluna com 16 anos em 1989. E, desde então, estou morando aqui em Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia. Veja bem, você falou que nasceu em água boa, né? Uma coisa que eu quero, não sei se você sabe, provavelmente deve saber, boa parte dos colunenses ali que estão ali em coluna, eles também não nasceram em coluna. Coluna tinha uma certa dificuldade para nascimento. Então, as pessoas, às vezes, nasciam em uns municípios vizinhos, mas enraizaram ali em coluna, né? Ficou a vida toda em coluna, a infância toda em coluna. Boa parte, meu irmão mesmo nasceu em Peçanha, mas é de coluna. Então, tem muito isso. A gente, o colunense, ele é muito, o coração gigante demais, né? O colunense, ele, a pessoa está ali, já é colunense, já adota a pessoa e acabou. Então, é só uma questão que eu, assim, a gente conversa com muitas pessoas aqui em coluna e coluna tem esse detalhe. As pessoas nascem em algum município próximo e depois vai viver ali toda a sua infância e acaba que pega essa raiz. Uma coisa que eu queria entender é o seguinte, você nasceu em água boa, e logo assim que você nasceu, você já foi para a coluna ou foi um período assim de cinco anos, três anos? Qual o tempo, mais ou menos? Você lembra? Eu cheguei, eu cheguei na fazenda São Bartolomeu e eu tinha quatro anos, se eu não me engano, quatro anos, cinco anos de idade. é mais ou menos assim, é mais ou menos assim, parte em coluna, dez anos, mais ou menos, dez. É, na verdade, assim, se a gente for computar aquilo que eu te falei, Falei assim, olha, se eu for computar, né, o tempo de permanência, na verdade, eu seria mais rondoniense do que mineira, né? Só que é impossível, quem nasce em Minas, principalmente, cidade interiorana, não tem como você, não tem como você cortar esse cordão umbilical, é impossível você fazer esse corte, entendeu? Então, assim, por mais que eu esteja aqui há muito mais tempo, né, eu me considero totalmente mineira e colunense. Eu faço essa pergunta assim, Flávia, mas é pela questão de, que eu gosto de saber, nesse período, assim, da sua infância, pré-adolescência, que você está ali em coluna, você estudou em coluna, você teve a oportunidade de conhecer algumas professores de coluna, porque eu tenho um respeito muito grande pelas professores, pelas educadoras de coluna, pessoas sensacionais, inclusive, pessoas da família Guiar, são várias pessoas, a Tiele, né, sua prima, professora também, então, são muitas pessoas que nós acabamos que pegamos muito carinho e muito respeito por essas pessoas. Então, o que eu queria entender, se você teve a oportunidade de ter tido alguma professora assim que você possa lembrar dela, que você tenha algum carinho especial, que você lembra mais? Bom, para eu fazer essa resposta, para eu te dar essa resposta, eu vou fazer um, uma viagem um pouquinho, olha só. Ótimo, adoro. Os meus primeiros anos escolares foram em Goiânia, olha para você ver a volta, foram em Goiânia. de Goiânia, volto eu para a Coluna novamente, de Coluna, fui eu para Paulistas, de Paulistas, fui eu para Janaúba, de Janaúba, voltei para a Coluna novamente, então, assim, dei uma volta, e por que foi essa volta? É até bom a gente pontuar isso, porque a gente está num momento assim, então, que a gente tem que fazer algumas rememorações para a gente entender e valorizar, né, os nossos pais. Por que que a gente, nós fizemos toda essa volta? O meu pai e a minha mãe, eles moravam na roça, né, e a gente não tinha condições, meu pai não tinha condições, e você sabe bem disso, outras pessoas sabem, naquela época, os filhos, quando eram de idade escolar, eles iam morar com alguém, eles iam morar com parente, eles eram mandados para outro local, por que? Os pais não tinham como manter, sair da roça para ir para a cidade, alguns tinham essa condição, nós, né, em um período, a gente não teve como fazer isso, então, nós, todos nós, tanto eu, quanto o Magno, quanto a Rosália, quanto a Elisângela, quanto o Emerson, nós fomos assim, para casa, morar com os outros para poder estudar, então, nesse morar com os outros para poder estudar, nós tivemos N situações, e, eu penso que a nossa geração, eu estou com 48, sou filha da década de 70, nós tivemos uma vida muito mais dura, muito mais dura, né, e isso nos endureceu com muito mais rapidez, e com muito mais sensatez e consciência do que a gente estava vivendo, né, um pouco diferente dos nossos filhos hoje, que tem uma facilidade um pouco maior de vida. Nesse sentido, eu tive várias professoras, mas eu vou citar que tive, a Beatriz foi minha professora, Beatriz, que é a esposa do Jarbas, né, foi minha professora. Exatamente, mas eu vou citar uma professora que eu tenho um carinho, ela não foi minha professora, mas ela, para poder dar aula na zona rural, para estudantes que moravam na zona rural e não tinham como ter acesso, ela foi dar aula e foi morar com a gente, ela foi morar lá na fazenda do meu pai, e ela dava aula, eu não sei o nome aí que vocês dão, eu me esqueci agora faz tanto tempo, como é que chama a região, era uma região, depois da fazenda São Bartolomeu, lá pelo lado dos Camelos, que tinha uma escola, né, aí eu não sei o local, era uma escola, inclusive eu tinha, eu ia várias vezes com ela, que é a Edna, a irmã da Cordélia, a professora Edna, eu tenho um carinho tão grande pela Edna, porque ela morou junto com a gente, eu vi a luta da Edna, a Edna ia dar aula a pé e era um bom trecho, e ela chegava na escola, além de dar aula, era aquele todo sistema, de limpar a sala de aula, de fazer a merenda, era o professor polivalente, que fazia tudo, e eu fui, eu vivenciei um pouco, ela não estudava, mas eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, pra gente era uma aventura, né, ir a pé, correr de cachorro, correr de boi bravo, mas a Edna é uma pessoa assim, que eu tenho um carinho, uma professora que eu tenho um carinho muito grande, ela não foi minha professora, mas eu pude vivenciar junto com ela toda a experiência que ela teve desses professores, que ainda, nesses rincões do Brasil, ainda existem, que é os professores, que além de professor, ainda cuida da escola, cuida da merenda, enfim, alguns moram, inclusive, dentro das escolas, aqui, se você me lembrou, me fez lembrar alguns professores, tive professores maravilhosos, né, em todas as escolas que eu passei, mas a Edna é uma pessoa extremamente querida, ela tá em coluna, provavelmente, se ela for me ouvir ou ouvir, depois peça pra ela ouvir, por gentileza, que é uma homenagem a ela. Eu fico muito feliz por isso, Flávio, porque é o seguinte, uma das premissas desse projeto é justamente isso, rememorar e dar crédito a essas pessoas que fizeram, muito por aqueles que tiveram que sair de coluna de uma forma ou outra, de uma situação ou outra, então, a gente também quer trazer essa memória, porque, igual você tá lembrando aí da Edna, olha que beleza de história dela, uma história brilhante, uma história de uma pessoa que lutou tanto pra poder dar educação àqueles que não tinham necessidade, não tinha, como que eu não tinha, acesso, né, recurso, não tinha nenhuma forma pra poder chegar na escola, você mesmo, pela sua história, e você passou por várias cidades pra você ter um, pelo menos o básico da educação brasileira. E, quando você fala da Edna, eu fico também feliz, né, e quero dizer aqui pela Edna, nosso muito obrigado, nós, colunenses, agradecemos muito por tudo que a senhora fez na época, que a senhora pôde fazer, sendo essa pessoa polivalente, essa pessoa maravilhosa, que ajudou inúmeros colunenses. E hoje, graças a esse trabalho brilhante que a senhora fez naquela época, hoje a Flávia tá lembrando aqui, e eu fico muito feliz, tenho certeza que todos os colunenses também irão ficar. ô, Flávia, então aí você lembra dela, também não posso deixar de recordar aqui, você também lembrou que teve aula também com a dona Beatriz, a Beatriz que foi a primeira dama de coluna várias vezes, né, fez brilhante trabalho em frente da Secretaria de Educação de Coluna, uma pessoa brilhante, como todos ali da família, uma pessoa que sempre cuidou muito bem dos seus afazeres, no que tange a questão da população de coluna. Fiquei muito feliz por você também ter tido essa oportunidade de ter a dona Beatriz, né, a dona Beatriz, a dona Beatriz como professora. Bacana demais. Então você vem e passa esse período todo seu aí com uma certa dificuldade, né, Flávia? Porque você passa para a cidade, para outra, mora na casa de um, tem que... E é interessante, né, Flávia, que você acaba que tem que pegar um pouco de educação de cada família que você está ali, né, porque cada família tem sua forma de educar, sua forma de lidar com as pessoas e você acaba que pega um pouquinho de cada um, não é isso? Imagino, né, eu estou falando assim, mas imaginando que seja isso. É, porque assim, hoje eu tenho consciência, Messias, né, de tudo que a gente passou, dos tratamentos que a gente recebe, algumas pessoas te recepcionam, porque na verdade era uma criança, né, filha de um parente ou de um amigo que estava na casa. Então, hoje, eu tenho consciência de fazer essa análise e ver por essas casas onde eu passei, quais aquelas que, de certa forma, abriram mais o braço com mais coração, aquelas que tratam com um pouco de frieza, de estranheza. Então, assim, e aí a gente tem que fazer essa análise, criança ainda, eu conseguia observar isso, mas, ao mesmo tempo, de certa forma, agradecida, né, por aquela pessoa ter aberto a sua porta para receber uma criança. Vou dar um exemplo aqui. Eu morei junto com a dona Cordélia e o seu João do Parque. As crianças, né, agora eu não me lembro o nome, eles tinham duas crianças pequenas ainda, né, agora deve ser um homem, rapaz, e a outra menina que eu não me lembro agora o nome também, é uma moça agora, e eu tinha, na época, se eu não me engano, uns 12, 13 anos, eles abriram a casa para me acolher, acolheram muito bem, como se eu fosse uma pessoa da família, e para eu poder estudar. Então, eu creio que eu morei com eles praticamente um ano no etivo, né, o seu João, nunca mais. Ana Tereza. Isso, era pequenininha, era bebezinha praticamente, assim, eu ajudava a dar comida para ela, né, e o menino, o Júlio César, não sei se é o nome dele. Júlio César, é. O Júlio César da Ana Tereza. Era já um, é mais velho, era um menininho, enfim. É o Júlio César. Então, eu morei com eles, né, eu morei, nossa, eu morei um pouco com a família Camelo, um tempo, uns meses, porque o papai era assim, não tinha muitas responsabilidades, não, sabe, nesse sentido, assim, de pensar assim, não, eu vou me organizar, eu vou arrumar uma casa para os meus filhos. No final, um pouco antes de nós virmos para a Rondônia, aí nós morávamos aí nós fomos morar com nossa responsabilidade mesmo. Olha só você como é que era interessante. Morava eu, que eu tinha 13 para 14 anos, 14 para 15, eu, a Rosália, que é minha irmã mais velha, mas que não era maior ainda, o Emerson, que é o meu irmão mais novo, e a Elisângela, que é a irmã caçula. O Magno ficava na fazenda trabalhando junto com meu pai, então morávamos nós quatro, ali na Várzea, era perto da casa da tia Zuzu, que também é falecido, o tio Geraldo, que também é falecido, e ali a gente, nós nos cuidávamos, o papai vinha no final de semana, a mamãe, e a gente ficava ali para estudar. Então, uma coisa que era muito pontual, os pais se preocupavam e os filhos estudaram. Então, assim, o meu pai e a minha mãe sempre têm que estudar. Então, eles não conseguiram fazer com que o Emerson, que é o meu irmão mais novo, e com que o Magno terminasse o ensino médio. O Emerson parou pela beirada ali do ensino fundamental, não foi bem no início de alfabetização e não quis ir mais, mas nós, as filhas, as meninas, todas nós, nós conseguimos, não lá, viemos terminar aqui, eu terminar aqui no estado de Rondônia, mas pelo menos a gente tem que estudar, tem que estudar. Então, a duras penas, a gente ia para casa um, para casa de outro, para casa de outro, a Elisângela morou muito tempo com a Edelza, a nossa prima, a Rosália morou muito tempo em Paulista, com a minha tia Leonor, que hoje é falecida, e era assim, quem eram as pessoas, as nossas primas também, a Tchélia, a Beatriz, a Edelza, elas também moraram com os outros para poder estudar. Eu me lembro que quando eu morava em Guanhães, na responsabilidade da Tchélia, que a minha avó, e a Rosália, mas ainda era viva, a Beatriz, a Edelza e a Júlia moravam lá em Guanhães para estudar. Então, era assim que as coisas aconteciam. Por mais que as pessoas nos abriam os braços de coração, às vezes a gente passava uns perrengues, algumas coisas na casa, porque assim, vamos colocar, na casa dos outros nunca é a casa da gente. A cama do outro pode até ser melhor, mas nunca é a nossa. Então, para nós, crianças naquela época, a gente não entendia muito isso, a gente queria estar na casa da gente, nós queríamos estar lá na roça. Então, assim, eu me lembro de um episódio que eu fugi da casa da dona Cordélia, por me pegar força de carro, já saindo lá do senhor Guiá, porque eu queria ir embora para a minha casa. Então, você é uma criança de 12 anos, para entender tudo isso, a gente, às vezes, não entendia. E essa primeira infância em coluna dessa forma, A gente, um pingado para lá e para cá, até que o meu pai reuniu, porque na verdade, se você me perguntar assim, porque eu vi você, você perguntou a Ladica, como é que foi esse processo de ir embora para o lugar, quem sai de coluna já na maturidade, já na decisão? Flávia, deixa eu te cortar aqui, você vai falar disso no próximo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, porque agora, a gente vai voltar com você, você dá um minutinho, gente, daqui a pouco a gente volta com a Flávia, ela vai contar essa história, como é que foi o processo de saída de coluna, é muito interessante, tenho certeza que vocês vão adorar isso, e a gente ficou muito feliz com as recordações desses primeiros momentos da Flávia em coluna. Já voltamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí